E aí galera, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Então caras, hoje eu quero trazer um debate aqui pro canal que eu venho vendo há um tempo atrás, tá sendo bastante discutido por aí, eu até perguntei na aba Comunidade, que é o seguinte debate, mano. O Digo virou o novo destruidor de canais, o novo Orochinho, digamos assim? Pois é, eu quero discutir um pouco sobre isso com vocês, porque eu acho que é um tema bem interessante, mano. E todo esse lance do Digo ser o novo destruidor de canais e todo esse tipo de coisa, eu acho que tem muito a ver com os vídeos puts que ele vem fazendo recentemente, que vem tomando proporções assim, gigantescas. Cada puts que ele faz é mais de 2 milhões de views, então o pessoal fica bem na expectativa da nova treta, do novo cancelado pro Digo fazer um novo puts. É quase como uma nova temporada de alguma série popular na Netflix, mano. Virou literalmente isso. E como todos esses vídeos pegam mais de milhões de views, esse debate surgiu, o Digo seria um novo destruidor de canais, um novo Orochinho daquela época de 2019, 2018, que ele tretava com algumas pessoas e basicamente destruía elas. E sinceramente, pra responder essa pergunta, mano, eu acho que não. O Digo não é um novo destruidor de canais nem nada do tipo. Se você pegar os vídeos do Orochinho, onde ele faz falando de alguém ou alguém que tretou com ele, ele basicamente usa muita, muita ironia, mano. É sério, ele come o cu da pessoa sem guspe, mano. Ele basicamente destrói na ironia. Como ele gosta de ser chamado, né, o rei das imitadas. Pois é. Já os vídeos puts do Digo é mais uma pegada mais séria, sabe? Onde ele pega tudo que aconteceu, pega tudo que rolou com a pessoa e basicamente condensa em um vídeo. Eu tenho que falar, cara, que esses novos puts que ele fez me surpreender um pouco, porque ele tá um pouquinho mais agressivo. Eu não sei se vocês notaram isso, mas eu pessoalmente notei um pouquinho de agressividade no Digo. Tipo, eu não vi o vídeo do puts do David Jones que ele fez, mas pelo que andam falando por aí, o cara simplesmente destruiu o David Jones. Pegou pesado demais com ele. Eu sinceramente não vi o vídeo, então eu não posso opinar. Mas assim, tem umas opiniões por aí. Então é, eu acho que essa é a principal diferença entre o Orochi e o Digo. O Digo é mais uma pegada mais séria, indo atrás de todos os fatos que aconteceram e pá. E o Orochi é mais uma pegada tipo, ironia, tá ligado? Pura e bela zoeira. E assim, sejamos realistas, ninguém que o Digo fez vídeo realmente afundou a carreira, sabe? Até porque são pessoas gigantes aí na internet e acho que nem tem como isso acontecer. Já pelo outro lado, se você pegar alguns vídeos do Orochi, ele realmente detonou alguns caras. Eu acho que o Adam TV não se recuperou até hoje. Bom, mas eu fiz todo um documentário sobre todas essas tretas do Orochinho. Se você quiser ver depois, eu altamente recomendo. É um dos melhores que eu fiz, sem ser arrogante. Mas ficou muito bom. Outro ponto que eu acho que pega também é que o Digo e o Orochi tem fanbases diferentes, acredito eu. Na época que o Orochinho fazia esses vídeos detonando as pessoas, a fanbase do cara era, assim, extremamente tóxica. Se você aparecesse num vídeo do Orochi, você tava fudido, mano. Os caras iam te hatear até a sua morte. Não, não era brincadeira, mano. Os caras, a fanbase do Orochi era bem, bem lunática. E assim, não precisa me cancelar pra falar isso. Ele mesmo fala em múltiplas vezes que a fanbase dele era meio tóxica e tal. Eu tive esse choque de realidade, não sei se foi o mesmo que o seu, de tipo assim, caralho, eu não me identifico tanto assim com o meu público, igual eu pensava. Tipo, os caras não têm a mesma cabeça que eu achava que tinha, tá ligado? Igual você falou, esses bagulhos das K-pop, esses bagulhos do Reddit, que, mano, eu literalmente descobri e tive, tipo, o choque filha da puta de saber que eu tinha inscrito nas... E eu fiquei, mano, quando foi que isso aconteceu? Quando foi que eu passei essa imagem? Quando foi que eu permiti um babuel desse de acontecer dentro da minha comunidade, tá ligado? Tive que deletar tudo, mano. Já a fanbase do Digo, eu acho que é mais calminha, eu não sei, mano, mas é... Na minha percepção, é um pouquinho mais razoável do que a fanbase do Orochi. Enfim, o ponto de todo esse vídeo aqui é basicamente falar que... Não, eu acho que o Digo não virou um novo destruidor de canais, até porque os caras que o Digo fez vídeo, basicamente, se afundaram sozinhos, tá ligado? Eles já estavam afundados, o Digo só foi lá e, assim, martelou o último prego do caixão. É basicamente o que ele faz com esses putz. E eu pedi a opinião de vocês na aba comunidade sobre todo esse assunto, queria saber o que vocês achavam e eu vou ler alguns comentários aqui. Talvez, o cara tenha uma influência enorme e só o jeito dele falar já é o suficiente pra convencer qualquer um. É verdade, mano, é muito difícil você contra-argumentar um putz do Digo, porque justamente é um vídeo todo bem elaborado, tá ligado? É quase sem falhas. É fudido colocar toda a responsabilidade de destruir um canal nas costas do Digo. Ele realmente tem participação nisso. Porém, percebemos que em casos como o do Cartoonzão e do Raluca, o Digo foi apenas um dos vários canais que falaram o assunto. Inclusive, mais o Digo por ser um dos primeiros a abordar a saúde mental do Cartoonzão. É o que eu falei, mano, geralmente o Digo, ele não começa tretas ou não responde tretas que envolvam ele. Ele geralmente pega caras que já estão sendo massivamente hateado na internet e bota o último prego no caixão. Não, o Orochi só zoava e quem destruiu os canais eram os inscritos. Já o Digo faz um dossiê completo. Pois é, esse é basicamente o lance que eu tava falando das fanbases opostas, tá ligado? Os inscritos do Digo parecem ser mais calminhos do que o Orochi. No caso do Dave, o moleque meteu o louco. Foi como se o cara tivesse feito um atentado terrorista. Eu não posso dizer, mano. Não sei. Não assisti ainda. Eu tenho mais coisa pra fazer, me desculpe. Pelo que vocês estão falando, o cara simplesmente macetou o David Jones sem dó, mano. Eu quero ver isso. Depende. Eu acho que ele não chega a ser um destruidor de canais. Ele só não dá a sua opinião sutil, galera, antes. Hoje, ele fala mais direto e um pouco mais forte. Antes, o Digo era muito manso. Eu concordo com essa mina aqui, cara. Antes não dava graça de muitos vídeos do Digo. Hoje em dia, até gosto dele mais agressivo. Parece o cara do anime lá, versão Dark, tá ligado? Tá legal, mano. Continue. Enfim, pra mim, completar todo esse vídeo. Eu acho que o Digo não chega a ser um destruidor de canais. Ele é mais o cara que prega o último prego do caixão, tá ligado? Nos caras que já estão sendo enterrados pela internet. E assim, mesmo que role essas comparações com o Orochinho e tal, eu acho que os dois têm muita, muita diferença no estilo deles de abordar as situações, tá ligado? Como eu falei antes, o Orochinho é mais zoeiro. Pega mais no pé dos caras mesmo. O Digo é mais dossiê, tá ligado? Enfim, eu só queria trazer esse debate aqui, porque eu acho interessante. O pessoal vem falando sobre isso, eu vi alguns tweets sobre também. Então, queria trazer aqui pro canal pra saber o que vocês acham, qual a opinião de vocês. Deixa aí nos comentários também. Eu acho que no mais era isso. Eu ainda tenho que editar esse vídeo. Então, vejo vocês por aí. Vão pela sombra. Se cuidem. Até mais. Tchau.